Se você andou pela internet neste final de semana, você sabe, no mínimo, que o filme mais comentado do momento que o filme estava estreando nos cinemas neste final de semana foi Indiana Jones, A Relíquia do Destino. Daí talvez você também tenha visto que o filme estreou com uma bilheteria abaixo, se não do esperado, pelo menos do que a Disney e a Lucasfilm e a Kathleen Kennedy gostariam. A bilheteria do filme foi de 60 milhões de dólares nos Estados Unidos e mais 70 ao redor do mundo para um total de 130 milhões de dólares. Pode parecer uma boa grana para mim, para você, mas para a Disney, infelizmente, não é. O filme, ao que consta, teria custado 329 milhões de dólares no total, com todas as refilmagens que teve e tudo mais, e de marketing gastaram mais 100 milhões de dólares. Se você não sabe, para um filme pagar seus custos, ele não precisa dar nas bilheterias o que gastou. Ele tem que dar o dobro, pelo menos, do investimento do estúdio. Por quê? Porque o cinema fica com uma parte do dinheiro. Parece que não, né? Parece que o cinema é legal, está passando os filmes só de boa vontade, mas não. O cinema vai ficar com metade da bilheteria, alguns casos um pouco mais, outros casos um pouco menos. O governo tem essa mania de cobrar impostos do que você ganha. Então, um filme para se pagar no cinema, com a bilheteria do cinema, ele precisa dar pelo menos o dobro do que foi investido. Isso na média, tá? Isso numa conta média. E, a partir daí, ele dá lucro. Com 130 milhões de dólares iniciais de bilheteria ao redor do mundo, a previsão, no momento, é que o filme talvez, talvez, chegue a 500 milhões de dólares de bilheteria total. Ou seja, vai ficar muito longe dos 860 milhões que ele precisaria só para se pagar. Mas por que um filme como Indiana Jones e A Relíquia do Destino não fez o sucesso, não trouxe a grana esperada? Bom, se você ainda não faz isso, eu vou pedir para você deixar o like. Talvez fazer um comentário aqui embaixo que ajuda muito. E também para assinar o canal. E daí eu vou comentar por que o filme foi uma decepção. Pois é, pessoal. São vários fatores que podem ter levado o filme a ter recebido essa recepção tão morna nas bilheterias. Eu vou comentar alguns deles aqui. Tudo bem, Indiana Jones é um dos heróis mais amados do cinema. É um ícone, principalmente dos anos 1980. Mas será que as pessoas, em geral, ainda se interessam pelo personagem? Será que as pessoas, de repente, acham que... Não, tá bom o que eu já vi do personagem. Eu não preciso mais ficar acompanhando esse personagem. Ainda mais que ele tá velho, né? Pelo que a gente vê ali pelo trailer. As pessoas, pelo jeito, não se interessam mais pelo Indiana Jones. Ou se se interessam que pode ter afastado elas do cinema. Aí vem uma outra pergunta. Será que o marketing do filme errou? Será que os trailers não venderam corretamente a ideia do filme? Não de modo a atrair o público, pelo menos? O filme mostra um herói bem mais velho. Um herói fora do seu auge. Ali, passando por situações que não parecem tão interessantes no trailer. Se a gente for falar a verdade. Fora que o tom do trailer era meio sombrio. Parecia errado. Parecia pouco empolgante. Se você quer atrair o público pra um filme de aventura... Será que os trailers não deveriam ser um pouco mais cativantes e emocionantes? Os dois trailers que eles mostraram não me pareceram tanto. Pra você ter uma ideia... Eu, que sou o maior fã do Indiana Jones que eu conheço. Que adoro Indiana Jones. Não fui ver o filme ainda. Não fui no seu primeiro final de semana assistir. Tudo bem que eu não gosto muito de Muvuca. Achei que talvez tivesse o Muvuca nos cinemas nesse final de semana. Pelo jeito, não teve. Estavam bem vazias as salas, pelo que andaram me falando. Mas nem eu fiquei tão empolgado a ponto de querer ir logo ver o filme. Outra pergunta. Será que a molecada, que é o grosso do público do cinema... Nem sabe quem é Indiana Jones? Veja, os millennials e o pessoal da geração Z... Viram um filme o quê? Cheio de gente velha. Viram cartaz com o pessoal enrugado. Não viram uma pessoa bonitinha, jovem, atraente. E falaram... Não. Obrigado. Isso pode muito bem ter acontecido. Na verdade, eu tenho dúvida até se essa molecada de hoje... Sabe o que são nazistas. Sabe quem foi o Hitler. Assim, eu sei que se fala muito de nazistas e do Hitler... O tempo todo, nas redes sociais... Vamos bater em nazistas, esse tipo de coisa. Mas as redes sociais são bolhas, certo? Eu não sei se a molecada, no geral de hoje... O pessoal que está por aí em balada, em festa... E está trabalhando... Se o pessoal tem tempo de ficar acompanhando a discussão de quem é e quem não é nazista na internet. Sabe? Talvez o pessoal, a maioria, nem sabe exatamente o que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi aquela do Vietnã. Talvez o pessoal nem se interesse o bastante pelo assunto... Para ver um herói que, na verdade, já enfrentou nazistas no passado... E está enfrentando nazistas de novo nesse filme. Talvez não tenha ficado claro... Para uma boa parte desse público jovem... Qual é a desse filme? A próxima pergunta é... Mas se o Reino da Caveira de Cristal, o filme anterior do Indiana Jones, fez sucesso... Esse aqui também não deveria fazer? Pois é. Mas o Reino da Caveira de Cristal fez sucesso há 15 anos. Pode parecer que não, mas faz 15 anos já. É quase uma geração atrás isso. O mundo mudou. O cinema mudou. O público mudou. Além do mais, Reino da Caveira de Cristal foi meio que uma decepção para muita gente. Foi um filme que muitos críticos não gostaram. Foi um filme que boa parte do público do Indiana Jones não gostou tanto... Quanto aqueles três filmes originais da franquia. Então, talvez a lembrança do filme anterior não ter sido tão bom... Pode realmente ter diminuído o interesse do público em sair de casa e até o cinema... Pagar um ingresso alto para ver um filme que, de repente, pode ser ainda pior que a Caveira de Cristal. Uma coisa que nem é pergunta mais, não é muita dúvida, que é quase com certeza um erro... Foi que a Disney não deveria ter lançado o filme no Festival de Cannes um mês antes da estreia nos cinemas. Porque, a partir dessa pré-estreia lá em Cannes, vieram um monte de críticas negativas... Que minaram, em grande parte, o interesse do público. Ah, claro. Muita gente, uma boa parte do público, eu imagino, nem acompanha crítica de cinema. Não sabe se estão falando bem, se estão falando mal do filme, o que estão falando, tá? Menos gente ainda acompanha a cotação lá do site Rotten Tomatoes. Nem sabem o que é o site Rotten Tomatoes. Mas aí, sim, aquela parte do público que acompanha as críticas, que vê o que estão falando... Que entra no Rotten Tomatoes e vê a cotação... Não deve ter ficado mesmo muito empolgada em assistir o filme. Os comentários, em grande parte, foram negativos. Deram a entender que o filme não fazia jus à imagem do Indiana Jones. Que o Indiana Jones, ali, talvez fosse um cara cansado, sem pique. Até o crítico da BBC falou que, na verdade, o filme era pra quem gostaria de ver o Harrison Ford, do Indiana Jones... Num canto, sem ter o que fazer, enquanto a sua afilhada, interpretada pela Phoebe Waller-Bridge... Tomava a frente de tudo e ainda ridicularizava o herói. Essa foi uma das críticas que mais rodaram o mundo. Então, se o pessoal que acompanha a crítica... Leu essa crítica... Realmente deve ter perdido o interesse em ver o filme. Então, a Disney não deveria, talvez, ter soltado o filme tão cedo para os críticos. Mas diz a lenda que a Disney recebeu um feedback tão bom... Nas sessões prévias para público teste... Que eles ficaram confiantes e soltaram o filme. O tiro saiu pela culatra, se foi isso mesmo. E daí, a última e principal pergunta, talvez... Será que o público não foi ver o filme porque sentiu um cheirinho de lacração? Vamos ser sinceros. A Disney e a Lucasfilm conseguiram, nos últimos 10 anos... Macular a imagem, não só de Star Wars... Mas até de Willow, que era uma franquia deles que quase ninguém conhecia... Que entrou no Disney Plus como uma série... Estava cheia de lacração... E ninguém assistiu. O fracasso foi tão grande... Que a Disney tirou o Willow do Disney Plus... Em menos de 3 meses. Não tem mais lá. Não tem mais onde assistir o Willow. Porque eles acharam que valia mais a pena tentar... Descontar o valor da produção do Willow... No imposto de renda... Ter como uma dedução do imposto de renda... Como um investimento fracassado... Do que manter a série no ar... Manter a série no Disney Plus. Por quê? Porque a história da Lucasfilm na Disney não tem sido das mais felizes. Muita gente não perdoa a Lucasfilm por ter matado o Han Solo e o Luke Skywalker. E a princesa Leia... Embora só mataram a Leia no final, porque a Carrie Fisher morreu. Senão ela provavelmente seria a única dos 3 originais que ia sobreviver. Junto com o Chewbacca. O público não perdoa que tenham transformado o Luke Skywalker num velho amargo... Sem vida... Meio convarde... Sem rumo... E não perdoa principalmente a Lucasfilm por não ter feito... Provavelmente o básico que todo mundo esperava... Dessa última trilogia de Star Wars. Que era o quê? Colocar juntos os 3 personagens... Han, Luke e Leia... Uma última vez. Colocar os 3 juntos em cena. Colocar os 3 juntos numa última aventura. Não. Nem isso eles foram capazes de fazer. E todo mundo que é fã mesmo de Star Wars... Dos outros produtos da Lucasfilm... Sabe que a Kathleen Kennedy e a Lucasfilm... Ficaram usando a técnica de... Prometer uma coisa... E entregar outra... Com quase tudo de Star Wars que eles fizeram. Se você achava que a trilogia nova... Ia ter uma boa participação de Han, Luke e Leia... Errou o amigo... Porque na verdade eles colocaram... Novos personagens... Sem muito carisma... Para tentar substituir os antigos. Com o seriado do Obi-Wan Kenobi... A mesma coisa. Se você achava que o Obi-Wan... É que seria o grande herói... Não. No final... A grande heroína... É uma soldada do Império... Que está agindo às escondidas... Infiltrada no Império. Mas não. Não é Obi-Wan o grande herói... Do seu próprio seriado. Fora que o pessoal não gostou... Ali de algumas mensagens... Meio enfiado nos filmes... Nos seriados... Esse negócio de de repente... As personagens femininas... Tomarem a frente de tudo... Em praticamente todas as produções novas... Da Lucasfilm... Que é o que pareceu... Que talvez... Fosse ocorrer... Exatamente com esse Indiana Jones novo. Talvez... Na mente do público mais antenado... Indiana Jones ia acabar sendo... Em seu próprio filme... Substituído pela Helena Shaw... Que é a sua filhada... Que daí... Tomaria a frente do filme... Talvez a frente da franquia depois... Então... Como o pessoal anda cansado... De lacração... E anda cansado... Desse tipo de... Estratégia... Da Lucasfilm... Não tenham confiado... No filme o bastante... Para ir ao cinema Z... Pois é... Tudo isso pode ter levado... O filme... A esse fracasso... Inicial... De bilheteria... Pode ser que as coisas mudem ainda... Pode ser... Já houve casos... Em que as bilheterias de um filme... Começaram baixas... E foram crescendo... 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 O último James Bond... O Sem Tempo para Morrer... Apesar de ser um filme safado... Começou também... Com uma bilheteria baixa... E chegou... A 760 milhões de dólares... Nas bilheterias... Ou seja... Um bom resultado... Esse valor ainda não tiraria... O Indiana Jones e a Relíquia do Destino... Do prejuízo... Mas é melhor do que... Se conseguir arrecadar... 400 milhões... 500 milhões... Sei lá... Agora é engraçado analisar... Esse filme... Frente a um outro filme... De herói mais velho... Saído dos anos 80... E que foi tão bem... Nas bilheterias... Ano passado... Top Gun Maverick... Aliás... Não tenho dúvida... De que lá na Lucasfilm... Alguém falou... Ah... Com certeza... Indiana Jones e a Relíquia do Destino... Vai estourar a boca do balão... Afinal... Um filme que fez... Um bilhão e meio de bilheteria... Estrelado por um herói mais velho... E de uma franquia que surgiu... Lá nos anos 80... Se deu certo... Para o Top Gun Maverick... Com certeza... Indiana Jones e a Relíquia do Destino... Vai estourar a boca do balão... Não foi o que aconteceu... Aliás... Valeria... Talvez analisar... Qual a diferença entre os dois filmes... Qual a diferença entre o Top Gun Maverick... Fez sucesso todo... E Indiana Jones e a Relíquia do Destino... Que não conseguiu... Chegar nem perto... E provavelmente não vai chegar mesmo... Então se você gostou do vídeo... Eu peço que... Deixe um like... Se não assina o canal ainda... Assine... E principalmente... Deixe um comentário aí embaixo... Me conta... Na sua opinião... Por que que o Indiana Jones... Não deu certo... Por que que a bilheteria foi... Abaixo do esperado... Por que que esse filme pode... Nem se pagar... Comenta aí embaixo... E principalmente se você... Gostou do filme... Me diga... Eu devolver esse final de semana... E daí eu vou colocar uma crítica em vídeo aqui também... Tá bom... Pessoal... Por enquanto é isso então... Um abraço... Até a próxima... E aí... E aí... E aí...